Oi gente, tudo bem com vocês? Quando eu postei o bolinho de banana no canal, várias de vocês pediram a receita, na verdade, bolo de banana com maçã e uvas passas. É realmente muito gostoso, prático, rápido de fazer e quem me conhece no canal, ele é também bem descomplicado, como tudo que eu gosto de preparar na cozinha. A lista dos ingredientes é claro que já está aqui na descrição do vídeo, mas eu irei passar pra vocês aqui rapidamente. Nós vamos precisar de manteiga, 150 gramas de manteiga ou margarina, você usa aí o que você preferir. Aqui a gente usa esse pacotinho de fermento, que é o equivalente, digamos, a uma colher de sopa bem cheia de fermento. Uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, porque na verdade a receita é uma xícara e meia, mas como tem as frutas, eu coloco somente uma xícara de açúcar. Aqui tem uma poção generosa de uvas passas, que fica aí também ao gosto de cada um. Aqui tem maçãs picadinhas, que eu piquei apenas uma maçã, porque olha só, gente, o tamanho dessa maçã, ela é bem grande. É dessa marca aqui, é uma marca bem conhecida aqui na Itália, que é a Melinda, então é uma maçã muito boa, mas aí você coloca também a quantidade de maçã que vocês quiserem. Aqui tem três bananas picadinhas, porque as bananas estavam grandes, e aí você também coloca a quantidade de bananas do seu rosto. E três ovos, que eu irei separar as claras das gemas, e vocês verão aí durante o processo. Vou precisar também de duas xícaras de farinha de trigo, você pode substituir uma das xícaras de farinha de trigo, ou por maizena, ou por aveia, que fica muito bom também. Aqui no caso eu irei usar as duas xícaras de farinha de trigo. A forma já está aqui, olha só, bem amanteigada mesmo, e polvilhada, porque ela tem esses detalhes assim, então se ela não tiver bem amanteigada, o bolo gruda na forma e fica feio na hora de desenformar. Então são esses aqui os ingredientes, e vamos agora para o passo a passo. Eu já separei as claras das gemas, e já bati as gemas, gente, com o açúcar, as três gemas, o açúcar e a manteiga. Então já está bem batidinho, gente, e tem que obter esse creminho aqui, bem esbranquiçado, bem cremosinho. E apesar de ser a galinha de quintal, né, acho que a gema é mais amarelinha, ficou esse creminho aqui que eu bati na batedeira. Então agora eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo, o leite e o fermento. As claras eu vou bater por último, que é para finalizar o bolo. Eu já bati aqui a farinha de trigo também com leite e o fermento, e eu irei colocar agora as nossas frutas. Fica uma massa, gente, muito saborosa, em virtude das frutas, e por isso que eu falei para vocês, para diminuir, ao invés de colocar a receitinha tradicional de um xícara e meia de açúcar, colocar somente uma, porque tem o doce e o açúcar das frutas. Nossa, gente, quanto mais frutas vocês colocarem, mais gostoso fica o bolo. Então, olha só como é que fica aqui essa massa. Que massa maravilhosa, olha só. E aí fica faltando somente finalizar, fica a massa bem assim, ó. Fica faltando agora finalizar somente com as claras em neve, que iremos misturar aqui delicadamente. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. As claras já estão aqui, batidinhas. Bem ponto de neve mesmo, bem firme. E agora é só colocar ali, mexer delicadamente, e o bolinho está pronto. Já tirei o bolo do forno, gente, e olha só a situação. Está muito, muito fofo. Eu agora vou cortar e vou mostrar para vocês. E agora é só colocar aqui. E agora é só colocar aqui.